O que você sonha para a Pronave no futuro? O que é o teu objetivo? Olha, Paulo, melhorar cada vez mais o atendimento. Acho que depois desse investimento que a gente está fazendo agora, nessa parte aqui do galpão, formalizar essa equipe não é fácil, é uma equipe que você tem que... São pessoas, né? São pessoas como... Assim, todo mundo tem problema, então você tem que trazer aquele pessoal todo para junto, você tem que saber conviver, você tem que aprender a estar ali sempre aconselhando, sempre buscando mostrar o quanto pequeno a gente começou e tão grande a gente está indo. Então, trazer todo mundo num sonho que você tem de ser grande, de aparecer no mercado, vir de baixo e crescer e levar ali ao tópico, então é muito difícil. Então, você vai preparando. E assim, o próximo passo é esse, é estruturar isso aqui, fazer essa empresa, todos os setores estão atendendo o cliente aqui dentro, para o cliente vir com a embarcação e saber que ele vai reclamar, mas vai reclamar de uma empresa só, ou ele vai parabenizar, vai parabenizar uma empresa só. Espero que a gente só ganhe parabéns, né? A gente espera isso, trabalha para isso. Eu acho o mais importante é se estar preparado para resolver problemas, porque achar que nada vai acontecer de errado é uma utopia. É, lógico que é. O importante é saber a solução do problema. O importante é atender o quanto antes o cliente. Mas você não sonha em crescer mais? Você não quer incorporar mecânica, incorporar mais coisas? Na verdade, assim, como eu te falei, a gente sempre vem dando um passo de cada vez. Então, o pensamento da Pronave é muito espontâneo. Depois que está tudo funcionando, tudo direitinho, que não precisa mais do Fernando estar ali acompanhando, o Fernando está em cima do trabalho, o Fernando tem que chegar e consertar as coisas. Então, quando aquele setor está desse jeito, aí a gente vai e abre espaço para outras coisas. Eu tenho muita vontade de trazer marcas de fora que a gente possa representar, se representando de algumas marcas. Hoje... Então, você já está com essa... de marcas de estaleiro ou de peças? Então, de peças, como de peças que tem do mercado aí fora, como estaleiro, a gente tem uma grande facilidade em atender às garantias, a gente sabe como é que funciona o processo. Então, o serviço de garantia, até costumo brincar, né? O pessoal vê assim, ah, o Fernando atende ali a tal marca, a marca dele é boa, por isso que ele está ganhando muito dinheiro, não é assim que funciona, tem que ter um tempo assim... Eu costumo dizer, quando você presta uma assistência técnica para um estaleiro e que você vai atender a garantia dele, é mais difícil do que atender o cliente particular. O trabalho se torna mais caro, porque você tem que... Você está indo atender um cliente que não é seu, um cliente que já está esperando há tempo uma garantia, então ele já está um pouquinho bravo porque o nosso cliente quer ser atendido na hora, ele não precisa da garantia, mas ele tem aquele ali, ele não vai gastar o dinheiro para fazer, então tem uma agenda, né? Tem uma agenda que o estaleiro passa para o cliente, para esperar, uma filha de espera, e então tem que preparar chamado, tem que saber a data certa, você não pode falhar, você tem que estar lá no dia certo, você tem o prazo certo de entregar o barco. Então, o cliente não quer, quando é um serviço de garantia, o cliente sabe que a gente somos terceirizados daquele estaleiro, então, se não for a pessoa que trata, no meu caso seria eu que sou do comercial, ir lá entregar o barco, acompanhar, explicar para o cliente que a gente fez, ele não aceita, ele não assina o chamado, você não recebe, então é tudo mais difícil quando você se torna uma assistência técnica de um estaleiro, mas graças a Deus a gente tem uma facilidade para isso. Ainda assim você quer chegar a crescer para esse lado? Sim, desse lado, um dos objetivos da Pronave é voltar a atender os estaleiros e montar uma assistência técnica credenciada, porque dá um time no nome, então você se especializa melhor, você acompanha o mercado do crescimento, então tem muito trabalho que hoje a Pronave faz, que empresas aí de fora não teve oportunidade ainda, não é que eles não consigam, porque todo mundo é capacitado, quando você tem força de vontade, às vezes você não precisa saber, você precisa ter força de vontade, se você tem força de vontade, você consegue. Então tem muitas empresas aí que não conseguiu ainda ter a oportunidade de atender, de acompanhar esse passo a passo do estaleiro, a gente tem bastante tempo que a gente fez isso, então temos esse conhecimento e é uma das coisas que a gente vai voltar a implantar aqui, porém a gente está estruturando melhor para poder receber esse novo parceiro. Quer dizer, daqui a uns anos você vai já ter, pelo visto já tem coisa engatilhada aí, né? Os vídeos que você está falando já tem coisa engatilhada aí, vamos para frente. Então a gente está assim, a gente está com alguns objetivos, alguns projetos, né? Porém, como eu te falei, muitas vezes você cresce, mas você também tem que saber dar um passo para trás, tem que saber voltar para trás, espera aí, antes de eu abrir essa porta, eu tenho que saber deixar ela com resistência, então a gente vem se preparando para quando eles virem para a Pronave, ser uma coisa para somar, não porque a Pronave só quer o trabalho, a Pronave quer mostrar que ela está a nível para atender e trazer o cliente para próximo da gente, então tem que estar bem preparado para chegar num ponto desse, então é isso que a gente está fazendo hoje, a gente está se preparando e adiando essa chegada para poder quando chegar ela vir e ficar, né? Que nem eu, como eu te falei, os clientes da gente, a gente trabalha há 12 anos, 12 anos atendem os mesmos clientes, tem clientes novos, tem, vem clientes que nem a primeira vez que a gente tem na Verona, então eu tenho certeza que o próximo ano você não vai para outro lugar, não tem a menor dúvida. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa, se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.